Novo cartão de benefícios do INSS. Saiu a lista de quem tem direito, vou trazer as informações atualizadas e a data prevista. Algumas pessoas estavam aguardando aqui para o início de março, vou atualizar vocês, só peço um grande favor. Se essa informação já ajudar, compartilhe para ajudar outras pessoas que você conheça. Compartilha no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram, no seu WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer o carinho que eu tenho recebido nos comentários e pedir para vocês participarem, deixando as suas dúvidas e sugestões para eu poder voltar nos próximos vídeos, para trazer informações para vocês atualizadas e, é claro, fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito ou não é inscrita. Aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. É de graça, vocês não pagam nada por esse trabalho informativo que eu faço todos os dias. Muito obrigado a todos, a todas que já participam desse canal. Já deixa aquele like da confiança para eu saber que vocês recebem as informações. Então vamos atualizar? Olha, vamos lá, primeiro aqui, começando. O governo federal confirmou que vai lançar o novo cartão repleto de benefícios exclusivos para os seus segurados. Segundo o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, as negociações para a criação do novo cartão estão avançando. E a previsão é que seja para o final do mês de março de 2023. Se tiver qualquer atualização, vou estar trazendo para vocês. Pelo menos parte dos segurados já tem acesso aos benefícios e isso vai ser uma melhoria. O cartão terá uma espécie de código, QR Code, que vai permitir ter acesso para usufruir dos benefícios em diferentes localidades. Olha, vou falar para vocês a lista de benefícios desse novo cartão e na sequência aqui fazer um resumo e quem poderá, também a lista de quem poderá utilizar. Tranquilo? Então vamos lá, rapidamente. Vou começar pelas vantagens do cartão. O cartão de benefícios vai oferecer muitas vantagens para os segurados. Com ele, a facilidade e praticidade no acesso aos benefícios será garantida, já que o cartão terá validade em todo o Brasil e será aceito em qualquer lugar do país. Além disso, o cartão representa uma forma de cidadania para os aposentados e pensionistas, beneficiários em geral do INSS, que terão mais acesso aos benefícios e melhorias na qualidade de vida. A iniciativa também demonstra uma gratidão pelo tempo de contribuição dos aposentados e pensionistas ao país, oferecendo vantagens exclusivas para eles. Vamos para a nossa lista aqui de vantagens do cartão. Mais uma vantagem, a segunda, descontos em compras. Antigamente, os aposentados, os idosos tinham desconto em farmácia. Agora, o cartão de benefícios do INSS também oferecerá descontos em compras por meio de um modelo que funcionará como um clube de vantagens. Isso significa que o segurado que for cliente, inicialmente de bancos públicos, o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, terão acesso a descontos em compra de diferentes estabelecimentos comerciais, como farmácias também, passagens e viagens e hotéis. Veja bem, está sendo discutida a negociação para que outras instituições bancárias também participem, os bancos particulares. Por isso tem novidade por aí. Esses benefícios são uma forma de retribuir também o tempo de contribuição dos aposentados e pensionistas e garantir mais conforto e praticidade. E, é claro, não menos importante, o transporte. Olha, mas já não existe um transporte de graça para os beneficiários, idosos? Existe, só que tem muita burocracia. O cartão de benefícios do INSS vai ter acesso ilimitado ao transporte público em todo o Brasil. Isso significa que beneficiários vão poder pegar ônibus, metrô, trem e outras formas de transporte sem pagar absolutamente nada. Além disso, o cartão elimina a necessidade de você ter que pedir autorizações locais para ter direito à gratuidade do benefício do transporte de graça. As cidades, nós temos aí essa questão de ter que pedir uma autorização lá na prefeitura, no CRAS, centro de referência de assistência social, na assistência social, para ter acesso a esses benefícios de gratuidade. Então, um resumão aqui, transporte, benefício em hotéis, benefício em farmácia conveniada. Aí as vantagens e facilidade na praticidade, acesso a benefícios, acesso nacional aos benefícios, cidadania aos aposentados e pensionistas e melhoria na qualidade de vida. E a lista de quem pode participar, como disse para vocês, quem poderá obter o cartão de benefícios. De acordo com o anúncio feito, a ideia é disponibilizar o recurso para todos os beneficiários do INSS. Isso é, para poder possuir o cartão basta o cidadão que esteja entre os 37 milhões de contemplados pelo Instituto. Então, nessa lista, vão entrar também quem recebe o amparo social do INSS. Exatamente o BPC da LOAS, Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. Então, sendo assim, os recursos obtidos por aqueles que recebem aposentadorias, pensões, pensão por morte, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade ou qualquer outro benefício que tenha sido pago pela Previdência Social, tenha sido intermediado pelo INSS. Contudo, nos estágios iniciais dessa concessão do cartão, a concessão será restrita e restringida apenas aos segurados que possuem conta na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Em resumo, os correntistas dos bancos públicos são hoje 14 milhões de beneficiários, 14 milhões do contingente total contemplados pelo Instituto. No entanto, fiquem calmos, tudo indica que futuramente o recurso estará disponível para a operação de instituições privadas também. Eles querem avançar até o final de março com os bancos públicos, e depois eles vão atrás dos bancos privados. Isso gera aí um paradigma, os dois bancos públicos que são muito fortes na área social, no caso da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, para que os bancos privados também façam isso. Nós já tínhamos, portanto, o novo cartão de benefícios, que foi lançado em 2022, trazendo o cartão de benefício, porque as pessoas que têm direito ao empréstimo consignado, no caso de aposentados e pensionistas, também tem uma novidade aí, o BPC Lourdes está fora do empréstimo consignado, vou fazer um vídeo explicando para aqueles que têm interesse, mas acontece que as pessoas podem, no caso, comprometer até 45% do seu benefício da Previdência Social, aposentados, pensionistas, nessa questão, essas pessoas podem comprometer quase metade da renda, sendo 35% com empréstimo desconto direto lá na folha de pagamento, empréstimo consignado, 5% no cartão de crédito, e aqueles que têm um novo cartão que foi lançado em 2022, têm acesso ao cartão de benefícios do INSS, têm mais 5%, portanto, para receber de empréstimo, esse benefício que já vem desde 2022, estão concretizando em mais ações de benefícios em relação a cartões dos segurados da Previdência Social, então nós vamos compartilhando aqui, dentre os anúncios do governo que nós tivemos, voltados a aposentados e pensionistas, a ideia desse recurso em conceder determinados benefícios aos cidadãos contemplados pela autarquia, em bancadeia de desconto nas compras e serviços, são shows, enfim, nós tínhamos antes, por exemplo, desconto para você comprar lá na farmácia, então quer chegar um pouco além, além disso, as pessoas também têm direito, é claro, à vida social, à diversão, então ter desconto ali em shows, participação em cinemas, ter desconto nas compras, e por que não, né, quem for conveniado vai ter desconto até em compras, não só de remédios, também tem que, o aposentado e pensionista também tem que ter uma vida digna, tem que ter direito à lazer, à diversão, a situação já é tão complicada, o dinheiro é curto, essas pessoas não têm esse tipo de situação, e esse serviço vai ser muito bem-vindo, para ajudar aí, para aqueles que precisam às vezes visitar um filho, viajar, não tem condição, está apertado aquele final do mês, vai ter acesso ao transporte de graça, ao menos é o que é anunciado até agora, e eu vou compartilhando com vocês as informações e novidades, assim que chega para mim, e eu quero agradecer a todos vocês que participam aqui dos vídeos, quero agradecer o carinho de todos, meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, que comentam, que compartilhem os vídeos, vocês fazem parte desse projeto, e é por isso que eu estou aqui, trazendo essas informações, atualizando, tinha muitas pessoas aguardando esse novo cartão, para o início de março, só que eles estão negociando em março, então para o final de março de 2023, vem a atualização, e com certeza eu vou estar sempre atualizando vocês, fiquem com Deus, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, trazendo mais atualizações e informações.